Você é o menor dos vinte e escolhidos! Será o último deles! Vem o pior! Vem o pior! Vem o pior! Fala, meu amor! Eu peço a água por cima, o que te engordou? Fala aqui no demônio! Vem cá! Luz, meu amor! Acabou o rio, meu anjo! Vem, meu amor, eu não posso peitorar os seus pecados! Vem, 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 vem! Venham a mim, poderem sagrados! O que é? O que é? O que é o maior? O que é o maior? Vem o pior! O impossível! Segundo o que é, o maior? O maior? Vem o pior? e me coordenar, se você quiser. Obrigado.